Olá, notícia F1 chegando pra você. Será que aquela rivalidade que existiu entre Hamilton e Rosberg com carros dominantes na época vai se reproduzir com os pilotos da Red Bull? Ainda não sabemos, mas um clima diferente já se nota entre os dois pilotos da equipe de energéticos. Mas antes de nós continuarmos aqui com a notícia, convido você a conhecer nosso conteúdo exclusivo aqui do canal. Nós produzimos um documentário sobre a história da Fórmula 1. Você gostaria de saber tudo o que aconteceu até surgir essa categoria? Os detalhes das primeiras corridas da história do automobilismo até o surgimento da Fórmula 1? Então clique no primeiro link aqui da descrição e saiba mais, ok? Como vimos na corrida do último final de semana, no GP da Arábia Saudita, mesmo com a dobradinha da Red Bull, ambos pilotos pareciam descontentes. Verstappen, certamente por ter ficado em segundo lugar, e Pérez porque seu companheiro de equipe, entre aspas, né, digamos, tomou sua volta rápida. Pois bem, Pérez já falou que quer ser campeão mundial e vai brigar por isso, e Max Verstappen é um piloto que não quer ficar em segundo, como ele mesmo diz. Em entrevista via play, Verstappen disse que o resultado da corrida do último final de semana tinha que ter sido diferente. Olha só o que ele fala. Precisamos melhorar como time, não podemos ter problemas como esse. Caso contrário, essa corrida seria diferente. No fim, limitamos a perda, mas eu deveria ter vencido. Verstappen fala dessa forma ao analisar os problemas que teve em seu carro, e que se estivesse tudo ok, ele tem plena confiança que poderia ter vencido. E aí, pessoal, será que podemos ter disputas estilo Hamilton e Rosberg esse ano? Deixe aqui abaixo o seu comentário. Obrigado. Obrigado.